Você já experimentou a sensação de ouvir histórias com os olhos vendados? Olha, um projeto da Sociedade Cultural Amigos do Centro Braile de Blumenau está desenvolvendo um trabalho de educação, inclusão e acessibilidade para as escolas. E já está na terceira edição o projeto Sentindo Histórias, da literatura à inclusão. Você, esse projeto, ele vai atender neste ano escolas municipais dos anos iniciais. Quem conta mais detalhes para a gente é a Eliane que está aqui comigo. Oi Eliane, prazer te receber aqui no Ver Mais. Boa tarde Liz, prazer, é todo meu, né, ter essa honra de estar presente no seu programa. E mostrando um pouco do nosso trabalho, o que é inclusão. Que bacana, eu adorei, desde o momento que eu vi o esboço do projeto, eu já achei ele demais. Conta pra gente, pro pessoal de casa que está nos assistindo, como que ele funciona na prática. Nós conhecemos o livro da Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Como que nós vamos trabalhar um projeto para levar as escolas à inclusão. Então a gente pegou o livro dela, o original. Com tinta e adaptou. É, transformamos para o sistema braile. Então ele está todo em braile, né. E construímos os elementos. A boneca, né, que é a menina bonita. Os coelhos, o coelho branco, a coelha preta. Vocês construíram bonecos assim, tamanho original. Para as crianças poderem usar o tato. É, tatear. E nós, todos os integrantes dos nossos projetos são pessoas cegas. A Luana Tioma, ela faz a menina bonita. A Patrícia Maneta, o coelho. E a Eliana Vanzuíte, ela narra a história. O que eu achei sensacional desse projeto é que é acessibilidade mesmo e acessibilidade para todas as crianças. Não só as crianças que não têm a visão. Todas podem participar, né. Sim, é o objetivo do projeto mostrar que a gente pode ler sem ter a visão. Através do tato, a pessoa cega pode ler. Então, a gente, ouvir a história, né, a audição, sentir o gosto da jabuticaba, o sabor do café, usando o paladar. Então, assim, a gente nasce com todos esses sentidos. Mas a gente sempre é, o nosso vício é realmente a visão. A gente, né, tem que ser... Exatamente, acaba esquecendo dos outros, né. A visão, tem que ser belo para ser bonito. Mas, na verdade, não. Então, assim, ó, é o braile para a pessoa cega, é o tato. A visão deles está no tato. No sentir, né. É. E aí, as outras crianças, para participar do projeto, vocês vendam. Para que elas também tenham a sensação do coleguinha, essa experimentação. Sim. Elas são vendadas. Então, elas ficam ouvindo a história e tocando os objetos. Esse projeto, ele foi, inclusive, premiado, né. Pela segunda vez consecutiva. O prêmio, né, é do Fundo Municipal de Cultura, o prêmio Heberto Rollitz. Todas as escolas vão receber o projeto? Se alguma escola não recebeu, ela pode entrar em contato e dizer, olha, nós temos interesse em receber esse projeto? Sim, com certeza. Nossa, nós fizemos já, antes da inscrição do projeto, a gente já determina o número de escolas, né, e todo ano a gente troca, né, escolas mais isoladas, já trabalhamos também com a escola do Estado. Que bacana, gente. Muito bacana esse projeto, olha, você está de parabéns, todo mundo que trabalha, que faz esse trabalho maravilhoso de inclusão, e eu queria agradecer por você ter vindo aqui no programa contar essa história maravilhosa pra gente. O agradecimento a nós, né, da Sociedade Cultural, amigos do Centro Braille de Blumenau, e mostrar que sim, que a inclusão, ela é possível. Ela é possível e faz muita diferença na vida das pessoas. Obrigada, um beijo grande, tá?